Josué de Castro nasceu no dia 5 de setembro de 1908, no Recife, capital do estado de Pernambuco. Seu pai veio de cabeceiras durante a Grande Seca de 1877. Sua mãe era da região da Zona da Mata. Josué cresceu bem próximo aos mangues da cidade. Aos 20 anos, formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Apesar do interesse inicial pela psiquiatria, resolveu fazer nutrição e abriu sua clínica no Recife. Na mesma época, foi contratado por uma fábrica para examinar trabalhadores com problemas de saúde indefinidos. Diagnosticou, sei que meus clientes têm, mas não posso curá-los porque sou médico e não diretor daqui. A doença desta gente é fome. Logo, foi demitido pela fábrica. Vislumbrou então a dimensão social da doença, ocultada por preconceitos raciais e climáticos. A partir de 1940, participou de todos os projetos governamentais ligados à alimentação, coordenando a implantação dos primeiros restaurantes populares, dirigindo as pesquisas do Instituto de Tecnologia Alimentar e colaborando para a execução de várias políticas públicas com a educação alimentar. Sob sua direção, foi lançado o periódico Arquivos Brasileiros de Nutrologia. O ano de 1946 foi marcado pela publicação da Geografia da Fome, obra clássica da ciência brasileira. O livro buscou tirar da obscuridade o quadro trágico da fome no país, enfatizou as origens socioeconômicas da tragédia. No mesmo ano, foi o fundador e primeiro diretor do Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil. Geopolítica da Fome, livro publicado em 1951, concebido com uma extensão da Geografia da Fome, tornou-se um marco histórico e político nas questões da alimentação e da população. Os princípios ecológicos e geográficos foram, desta vez, utilizados na escala da fome mundial. Respeitado internacionalmente, foi eleito por representantes de 70 países presidente do Conselho Executivo da FAO, cargo que exerceu entre 1952 e 1956. Exerceu dois mandatos como deputado federal eleito pelo Estado de Pernambuco. Entre diversos projetos ligados às questões agrárias, educacionais, culturais e econômicas, apresentou de regulamentação da profissão de nutricionista, que dispõe sobre o ensino superior de nutrição. Em 1963, tornou-se embaixador brasileiro junto à sede europeia da Organização das Nações Unidas em Genebra. Era então uma personalidade de projeção internacional, convidado por reis e chefes de Estado. Com o golpe de Estado de 1964, foi destituído de cargo de embaixador-chefe em Genebra e seus direitos políticos foram suspensos pela ditadura militar no Brasil, em seu primeiro ato institucional. No exílio, sentiu muita falta do Brasil. Com o pedido de voltar ao país, aceitou-se asilar na cidade de Paris, onde procurou dar prosseguimento às suas atividades. Fundou e dirigiu o Centro Internacional para o Desenvolvimento, além de ter presidido a Associação Médica Internacional para Estudo de Condições de Vida e Saúde. Foi designado professor estrangeiro associado ao Centro Universitário Experimental de Vincennes, onde trabalhou até sua morte. Faleceu em Paris em 24 de setembro de 1973. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro. José de Castro mostrou ao mundo a dor da fome no Brasil, que infelizmente até hoje causa sofrimento a milhões de brasileiros.